Música Bem vindos a mais um quadro para o SPCA No programa de hoje eu vou falar sobre 3 edições da Mythos barra Sérgio Bonelli Editor E eu estou falando do Dillandog, Dillandog Nova Série e Marte e Mister Aqui são edições mais ou menos recentes Elas foram lançadas mais para o meio do ano, entre julho e agosto E aqui a gente tem as edições 23 com os vampiros Edição número 18 com a Máquina Humana E a 24 de Pesadelo no Gelo São 3 histórias de horror em níveis diferentes Mas são 3 histórias de horror, o mesmo Marte e Mister também é uma história de horror Bem, começando com o Dillandog, a série antiga ou a série normal Aqui a gente vai ter os vampiros Essa aqui é uma das principais capas E uma das histórias mais recorrentes em listas de melhores quadrinhos do Dillandog Eu sempre vejo ela sendo anunciada, ela sendo mostrada Inclusive tem uma coleção em Portugal que vai sair Que tem essa história, é uma das escolhidas Mas enfim, essa edição, ela foi publicada originalmente de Dillandog em 62 Na Itália, em novembro de 1991 Essa edição foi de aniversário de 5 anos mais um O número anterior foi de 5 anos de lançamento Tem os roteiros do Tiziano Sclave com a arte do Carlo Ambrosini E aqui a gente vai acompanhar o Dillandog enfrentando vampiros Mas os vampiros nessa história, eles são Embora eles tenham esse formato aqui bastante aterrorizante De um morcego, mais de um morcego do que de um vampiro De uma versão de vampiro, pelo menos menos humanizada A história do esclave vai trazer os vampiros Vai tratar os vampiros mais como uma metáfora dos sanguessugas que existem na humanidade O primeiro terço da história tem uma longa sequência Bastante violenta de uma ação policial Na verdade, uma ação do exército contra um grupo Supostamente de traficantes de drogas E o esclave, aqui nessa história, nesse início Tentando fazer uma relação das drogas Com a guerra, as drogas Com um grupo de caçadores de vampiros, talvez Ou um soro que permite a humanidade ver os vampiros E assim trazer uma guerra contra essas criaturas que estão dominando Todos os principais cargos políticos, cargos de poder E essa guerra às drogas, ela faz uma analogia As próprias guerras às drogas que a gente tem no nosso mundo Que, bem, quando eu estava nos anos 90 Eu nasci nos anos 80, mas a minha consciência enquanto ser humano Ela começa lá no final dos anos 80, início dos anos 90 Ainda quando criança, assistindo filmes, assistindo séries Assistindo jornal E tinha uma cruzada muito grande contra as drogas Como se existisse uma epidemia de drogas E esse discurso das drogas serem epidêmicas na nossa sociedade Ele é um discurso que ganhou cada vez mais força Mas, se a princípio eu tinha uma certa repulsa a isso Porque eu fui ensinado a ter repulsa às drogas Num modo bastante genérico Com o tempo, a gente vai tendo contato com outras informações A gente vai ter contato com outras experiências Que vão te colocar em perspectiva o que está acontecendo O que é essa guerra às drogas Dentro de uma perspectiva histórica, por exemplo Isso vai começar lá no final dos anos 60, início dos anos 70 Com o Nixon, principalmente, nos Estados Unidos Precisava colocar um grande inimigo Enfrentar um grande inimigo Os Estados Unidos estavam com uma guerra contra o Vietnã Existia todo aquele contexto de guerra fria Mas o povo norte-americano era contra a guerra Se tornou, ficou contra a guerra Uma violência desnecessária Soldados que morriam do outro lado do mundo Sem motivo nenhum para o povo americano Grande parte dessa resistência, por exemplo, vinha dos hippies Outro grande grupo que estava crescendo E tentando lutar pelos direitos Eram os negros E esses dois grandes grupos Os hippies e os negros Eles foram associados às drogas Seja da maconha Seja da cocaína E aí, com essa perspectiva Os Estados Unidos não podiam fazer uma guerra contra a própria população Então, fez um discurso de guerra Contra um inimigo Que foram essas drogas iniciais E outras que foram surgindo com o passar do tempo Mas O que é Antes mesmo de eu ter essa perspectiva histórica Que vai influenciar Inclusive Em outros países Isso vai transparecer para outros países O Brasil vai ser um deles A própria proibição De algumas substâncias Vai criar Vai criar grandes poderes Grandes acúmulos de poder E grandes chefes Assim E agora sim do crime Como a gente vê acontecendo Principalmente na Colômbia Vai nos anos 80 Nos anos 90 Mas aqui no Brasil também passa pela mesma coisa Então, embora o Tiziano não vá falar sobre legalização das drogas Ou reglamentação das drogas Ele começa a questionar o que é O que está por trás dessa guerra às drogas Nessa história dos vampiros O exército que está lutando e está matando Ele faz um massacre completo Porque evidentemente ele tem mais força Do que esse outro grupo que está sendo atacado Ele é completamente massacrado Não necessariamente Para evitar que uma nova droga se propague por Londres Mas porque existia um interesse Um interesse um pouco diferente É interessante ver dessa forma E bem, eu estou passando um pouco da minha experiência De começar a questionar Essa guerra que existe contra as drogas É um inimigo fácil de ser apontado Quando na verdade é um problema social É um problema de abuso de substâncias Abuso de substâncias que ocorrem de forma lícita também Bem, a gente tem epidemia também de alcoolismo Por que que nos proíbe o álcool? Não precisa proibir o álcool Precisa ter condições e conhecimento Para as pessoas não mergulharem completamente Nessas drogas lícitas ou ilícitas Então, esse termo drogas, para mim Ficou cada vez mais confuso E cada vez mais apontando para uma regulamentação De qualquer uma A maconha, a cocaína, o ópio Todos esses três já foram usados como remédios Eles têm propriedades como remédios O próprio LSD já foi usado como remédio Eles têm propriedades Que você pode conseguir uma função curativa Das mais diversas formatos Em outra parte, você tem indústrias químicas De remédios que são completamente agressivos Mas eles são permitidos Porque existe um lobby para isso Enfim, eu trouxe toda essa discussão Mas o que a gente tem aqui no Dillandorg e os vampiros Vai ser uma teoria da conspiração Envolvendo criaturas que estão por trás Dos grandes poderes da sociedade E outras pessoas, grupos menos poderosos Que tentam lutar contra isso E no meio dessa questão política A gente encontra o Dillandorg Batendo cabeça e completamente perdido Tentando entender onde ele se meteu E onde é o mundo que ele realmente vive Inclusive tem um final bastante depressivo Que não é tão comum O Dillandorg tem histórias surreais Mas aqui a história Ela pende para um lado mais depressivo do personagem Eu achei interessante a forma como isso foi se desenvolvendo O Dillandorg é preso umas duas ou três vezes ao longo da história E tipo, são só apenas 100 páginas Talvez se tivesse mais páginas Deve ser para dar um desenvolvimento ainda maior nessa narrativa Gostei bastante Fui sendo surpreendido a cada nova revelação A cada nova situação que ele se enfiou E a gente vai para Dillandorg número 18 Que corresponde a Dillandorg 356 de maio de 2016 Com os roteiros do Alessandro Pilota E a arte do Fabrício Tomaso E caramba, essa história eu gostei muito Eu gosto de Dillandorg Mas essa daqui me pegou de jeito Bem, a capa já entrega tudo O que o Pilota vai querer mostrar É que o pesadelo e o sonho de alguém Nada mais é que uma questão de perspectiva E quando a perspectiva E quando, na verdade, o sonho e o pesadelo Pode ser regido por alguém Ela vai acontecer O sonho vai acontecer Para aquele que tem mais poder E o pesadelo Para aquele que tem menos poder E quem tem menos É normalmente um número muito maior Do que as poucas pessoas Que são endinheiradas E conseguem dominar A própria sociedade A própria contemporaneidade Bem, isso aqui é um escritório Cheio de baias Onde você está perdido num labirinto Com criaturas que são esses Os chefes Sempre de olho No que está acontecendo Aqui o Pilota vai levar O Dillandorg A trabalhar num escritório E esse escritório é como qualquer outro Ele quer tirar o sangue Das pessoas que trabalham nele Você tem as oito horas por dia Que deve Que as pessoas devem trabalhar Segundo a legislação O máximo de horas Que uma pessoa deve trabalhar Só que não é legal Se você sai No horário definido Não é legal Se você sai Apenas duas horas depois Sabe aquela história De banco de horas Porque um dia Esse banco de horas Você pode tirar férias Ou qualquer coisa assim Ele nunca existe Ele é um Uma cenoura Inalcançável Só pra você Só pros chefes Os donos dessas empresas Fazerem E guiarem E explorarem O máximo do trabalho Dos seus funcionários Ameaçando eles A serem despedidos A qualquer momento Porque afinal Eles pelo menos Estão trabalhando Bem Enfim Eu não vou ficar Desenvolvendo a história Do Dillandorg Acho que vale a pena Ler ela De ponta a ponta Se tem que escolher Uma do Dillandorg Acho que essa daqui Vale bastante a pena Porque ele vai Tratar justamente Da precarização Do trabalho Uma coisa que a gente Vem acompanhando E vem acontecendo E isso dia a dia No Brasil Várias leis Trabalhistas Foram destruídas E outras Querem ser Grandes poderes Querem acabar Com elas E bem Essa flexibilização Uma palavra bonitinha Para falar Que é a precarização A destruição Do trabalho A destruição Do trabalhador Dentro do mercado De trabalho Vem com as justificativas De não Mas a gente Está fazendo isso Para ajudar O empresário A poder Empregar Mais pessoas Não é bem Isso que acontece Se você Acha que você É um grande Empresário Você está sendo Favorecido Mas você tem Dois Três Dez empregados Você está dentro Da mesma massa Trabalhadora Sendo explorada As grandes Mega Empresas Que fazem O que querem Com os seus Funcionários E começam A exigir Cada vez mais Do trabalho Deles Do corpo E da alma Deles Que é realmente Os que estão Vencendo Os que estão Enriquecendo E os que Vêm com esse discurso De Não Olha só Tem tanto desemprego Você não tem Direito nenhum Você não vai Você não vai Ter Hora de almoço Afinal Porque você tem Duas mãos Porque você não pode Trabalhar com uma E comer com a outra E essa E com isso Você ganha Você pelo menos Tem um emprego Outras pessoas Não tem emprego Não O lance É brigar Por empregos Dignos Para todas as pessoas Nada de trabalhos Análogos A escravidão Nada de Flexibilização Onde você não vê Perspectiva de futuro Onde as pessoas Perdem a perspectiva Da própria existência Do próprio Da própria situação Como ser humano Presos Nas pequenas coisas Nas pequenas Nos pequenos prazeres Que são prazeres Consumistas Que na verdade Refletem Mais uma prisão A prisão Da compra A prazo Mas você precisa Daquele dinheiro Para sempre pagar E você nem lembra mais O que O que você estava pagando Você simplesmente Tem o prazer No gastar o dinheiro Porque afinal Se você trabalha tanto Pelo menos Tem que gastar Com alguma coisa Mas você sabe No que você está gastando Vale a pena Você Morrer por dentro Você não viver Simplesmente sobreviver Simplesmente ser Uma Um pedaço De uma máquina Que pode ser Substituída A qualquer momento Uma engrenagem Que não vale nada Dentro da grande máquina Que está Simplesmente Massacrando Mais e mais pessoas Essa foi a matéria Essa foi a história Do Dylan Dog Nessa Nessa edição É muito engraçado Uma coincidência Bem bizarra Lá para a metade Da revista O Dylan Dog Começa a pensar Na situação dele Ele já esqueceu Até que ele já foi Um detetive Do pesadelo Mas ele começa a pensar Na situação Daquele escritório E o escritório O prédio Que ele trabalha Que ele vai trabalhar Todo dia Que quer arrancar A alma E a pele dele Tem um andar Que ninguém vai É o andar do meio O prédio tem 33 andares Então no andar 17 Nunca para O elevador O elevador sempre passa E quando ele vai ver O que está lá Naquele andar 17 Eu não estou zoando É o andar 17 mesmo Ele encontra o grande chefe O grande mestre Dono Talvez da empresa E que está sugando Todo mundo Sugando a energia Das pessoas E essa massa grotesca Essa minhoca grotesca Que simplesmente Suga a alma Das pessoas Mais para frente A gente descobre Que esse grande inimigo Inacessível Que parecia ser O grande vilão Da história Nada mais é Que uma marionete E é legal Como o Bilota coloca Esse grande vilão Que a gente consegue Nomear finalmente Que é o cara Por trás de tudo Que estaria destruindo A nossa A nossa própria alma A nossa própria sobrevivência Que se a gente for Transpor para um país Por exemplo É o cara Que é o cara babaca Que faz piada idiota Que é preconceituoso Que não toma vacina E que está Fazendo de tudo Para as pessoas morrerem Está fazendo de tudo Para acabar com a educação Para acabar com segurança Para acabar com o emprego Para acabar Com a economia Para acabar com tudo Que a gente tem No nosso país Mas no fim Por trás dele Ainda existe Outro grande poder O cara Esse cara Babaca Que a gente gosta De xingar E queria que Nem existisse E queria que morresse logo Ou Sofresse um impeachment E sofresse as consequências Por todos os crimes Que cometeu E vem cometendo Na verdade Ele é um idiota Que tem que responder Pelos crimes Mas ele é um idiota Sendo manipulado Por outras pessoas Por outros Poderosos Que no caso Aqui na Na revista São macacos São poucos indivíduos Que criaram um monstro Para reger a grande massa Da população Inventando sonhos Alimentando essas pessoas Com produtos de consumo Que ao mesmo tempo Se tornam objetivos E correntes da prisão Enfim É É interessante Todas as metáforas Trabalhadas Nessa história Eu achei sensacional Esses dois Dylan Dogs E a forma Como Em 91 Em 2016 Os dois autores Eles vão Ou Em 91 Em 2016 Os dois autores Autores diferentes O Esclave E o Bilota Eles vão falar E discutir Sobre a nossa sociedade Através de metáforas E usando o coitado Do Dylan Dog Para passar Por tudo isso Sensacional Achei Muito legal Mesmo E para terminar Vamos para o Marte Mistério Pesadelo no Gelo Essa aqui é uma história De horror também Mas é um horror Mais convencional Depois desses dois Horrores sociais Que a gente Que eu apresentei O Marte Mistério Número 24 Traz a história Pesadelo no Gelo Que tem O roteiro do Paulo Morales Com os desenhos Também do Paulo Morales E auxílio Ou pelo menos O Paulo Morales Auxilia O Grimaldi A história foi publicada Na Marte Mistério 251 Em fevereiro De 2003 E embora Embora ela não Vá falar Tanto sobre Questões sociais Ela vai falar Sobre outro Grande problema Que a gente Vive atualmente Que é O aquecimento Global E toda A destruição Do nosso Do nosso próprio Planeta Uma questão Muito maior Do que a questão Social Que vai envolver Os seres humanos A raça humana Ou os seres humanos Em determinados países Talvez seja Uma questão Mais local Do que os problemas Ambientais Que a gente Vem sofrendo E vai modificar Começa a matar Várias E várias espécies E uma hora Vai matar A nós mesmos A gente tem uma história Que vai lembrar Uma mistura Do enigma Do outro mundo Com o Berenice Malditos O Marte Mistério Ele é convidado Para ir Numa estação No Ártico Ficar um tempo Numa estação Do Ártico Até para conhecer O local Mas para que A estação Ela receba Investimentos A partir De algum De algum programa Que o Marte Mistério Que é super conhecido Faça Na estação O Marte Ele briga com a Diana Porque o Marte Não vê Não fica interessado A Diana Quer ir E no fim A Diana vai O Marte fica E vai Um mês depois Nesse um mês Ocorre algumas coisas Não interessantes O que está acontecendo No Ártico É o desgelo Por causa Do aquecimento global Lembrando que isso aqui É de 2003 Então faz quase 20 anos Que a história se passou E de lá para cá As coisas só se agravaram Mas nesse caso Em específico O desgelo Ele acabou liberando Criaturas Criaturas que estavam perdidas Presas dentro Do gelo Dentro daquele gelo eterno Há muito e muito tempo Eles parecem Umas lulas Que comem as pessoas Com ácido Elas dissolvem Completamente as pessoas Então tem esse lado Enigma do outro mundo E o lado Ataque dos varães malditos Como eu disse E que enfim Não tem muito O que falar Sobre a história É uma história Essencialmente de ação Com os personagens Eles interagindo Com essas criaturas Tentando descobrir O que elas são Como que elas vivem E como eles vão precisar Matar todo mundo Todas essas criaturas Para que a raça humana Continue sobrevivendo Para que a espécie humana Continue existindo No planeta Terra Porque se esses seres Eles se espalham para fora Eles são predadores De um nível impossível De se lidar Ou quase impossíveis De se lidar Então, bem A história vai se passar Justamente nessa Tentativa de descobrir O que elas são E lutar Contra a existência delas É uma história curta Ela se encerra Nessa mesma edição Algo não tão comum Para o Marte do Mistério E que tornou a história Tornou a narrativa Para mim Bastante rápida Bastante acelerada O evento fantástico Que é apresentado Nas primeiras 30 páginas Para o leitor E a gente tem Uma apresentação Até cadenciada Devagar Para a gente conhecer O que está acontecendo Até que o protagonista Vai para o resgate Da Diana Vai encontrar com a Diana E se depara Com esses seres bizarros Que estão matando Todo mundo Ele ocorre Ele ocorre De uma forma Meteórica Como eu disse O primeiro terço É a apresentação Depois Começa as coisas a acontecer Uma atrás da outra E poderia Talvez Ter mais uma edição Para desenvolver melhor O terror Para desenvolver melhor As criaturas Eu queria saber um pouco mais Sobre o que elas eram Porém Eu achei meio acelerado Por conhecer um pouco Marte Mistério Mas se for analisar A história Pela história Ela remete A esses filmes de horror Que são rápidos Em uma hora e meia Se resolve O lance é Enfrentar o monstro É o monstro A criatura Enfrentar É um filme de criatura Uma história de criatura E para enfrentar a criatura Passou-se por todo esse processo Enfim Gostei da história também Foi bem divertida Mas de uma forma De uma forma diferente Que as outras duas histórias Mas vou ficando por aqui O vídeo já deve ter ficado enorme Não parei de falar E eu quero que vocês comentem Se vocês estão lendo Se gostam ou não gostam A gente se vê no próximo episódio Leiam Dylan Dog Dylan Dog Nova Série O Marte do Mistério Para comprar essas revistas Pela Amazon Qualquer compra no link da Amazon Aqui no canal O link que está aqui embaixo Ajuda muito o canal do Presta Traz sempre coisas novas Sempre revistas diferentes Para discutir no canal Tem o Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Então procura no Corrade Procura no Spotify São programas de certa forma temporais Sempre tem uma recomendação legal Para vocês Para vocês pegarem e procurarem E tem também o Presta o Gáudio Que é o Instagram Que eu coloco sempre Resenhas de filmes e séries Todos os dias com resenhas novas E eu fiz de trás para frente Por isso que eu estou todo embananado Mas espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Próximo Facebook Compartilhem o vídeo E comentem aqui A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos Até mais Euten E E E E E E E E Obrigado.